E aí, bebê, e aí, bebê Tu vai me levar pra onde depois desse rolê E aí, bebê, e aí, bebê Tu vai me levar pra onde? E sabe o meu bolsinho vermelho Todo rebaixado e topado de som É mó até o disfarçar É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo Sol Versdel Fundaragem do caralho, ô caralho Acabem, bebé Todo rebaixado, topado de som, é motel de sassado É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor, a gente não É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo